Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método de você estar criando carros modded, rapaziada Exatamente isso aí Temos aqui uma nova versão de você fazer aquele glitchzinho que o pessoal chama de OTR Que é ficar ali com o minimapa preto É da forma inicial que a gente vai fazer esse glitch aqui A gente precisa bugar com esse novo método Para que o amigo consiga ajudar a gente a criar os carros modded Beleza? Então vamos lá, eu vou mandar os requisitos aqui Para fazer esse glitch aqui eu estou em uma sessão de convite Quem está me ajudando aqui é o Scott Valeu Scott, brigadão pela força Tá? E aí galera, eu que vou criar os carros modded Vou precisar do que? Galera, eu preciso da Arena War, tá bom? A oficina da Arena War Os mecânicos lá da arena Tá bom? E o carro mod E outros carros comuns Que eu vou passar o mod de um carro para o outro Beleza? O que que o meu amigo vai precisar Mais uma coisa galera Eu preciso ter o bunker também Eu preciso ter o bunker Eu vou usar um carro comum aqui para bugar Aqui é esse carrinho simples aqui Pode usar um Deluxe Que ele é mais Ele é mais rápido Sai voando e assim a gente chega do bunker Para a arena com mais rapidez Ok? Então meu amigo aqui Scott Galera, ele vai precisar ter o cassino Vai precisar ter a penthouse Tá bom? E vai precisar ser afiliado ali Para ele usar a opção de clicar no estacionamento Tá bom galera? Então aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou gravar aqui a parte do amigo para vocês Enquanto isso meu amigo vai fazendo o glitch lá também E assim que eu mostrar o método Que agora é solo É um método aqui que eu consegui Melhorar ele Tá bom galera? Porque nesse glitch de fazer o bug aqui no cassino Acontece de você pegar uma tela preta infinita Tá bom? E ele vem acontecendo desde uma outra versão Que o Kojak trouxe aqui no canal Que a gente lançou com exclusividade E é uma versão que dava uma tela preta E naquele tempo a gente não conseguiu solucionar E eu consegui ver uma nova forma De solucionar essa tela preta Que você acaba entrando aqui dentro do cassino Tá bom galera? Então agora eu vou mostrar para vocês aí Como que você vai fazer essa parte aí No caso o seu amigo que vai ajudar vocês aí Beleza? Então agora fica com a imagem do amigo Pessoal, essa aqui vai ser a parte Que eu vou gravar para o amigo Tá bom galera? Eu vou gravar a parte do amigo aqui Beleza? O que que acontece aqui ó O amigo vai vir aqui na sua penthouse Aí ele vai vir até esse telefone aqui galera E a gente vai fazer o bug atual Que está tendo aí O bug do telefone Tá? Até aqui é igualmente lá O glitch man online lá Que é o francês que descobriu esse método aqui Depois daqui em diante É o método que eu descobri Que eu evito a tela preta infinita Vai vir uma tela preta infinita E conseguir resolver essa Trazer essa solução Para continuar o glitch Mesmo que ela venha A gente vai resolver E aí vai dar tudo certo Beleza? Então o que que o amigo vai fazer? Ele vai clicar a seta para a direita aqui Depois ele vai segurar a seta para baixo Vai colocar em qualquer personagem do modo história Vai soltar Vai vir a mensagem de alerta Se você quer ir lá para o modo história Você cancela E depois você segura o menu de interação E pronto Tá bom? Bem tranquilo de fazer Faça rápido Mas não precisa fazer tão rápido Mas também não tão devagar assim Tá? Então vamos lá Seta para a direita Segura a seta para baixo Coloca no personagem do modo história Solta Cancela E agora segura o menu de interação Pronto Só isso Vai vir um outro menu aqui Da Penthouse Clica a seta para cima Pronto Sumiu o celular Sumiu o telefone ali do balcão de madeira Pronto Você já está bugado Para ter certeza Fecha o menu de interação Vem até a porta Ela abriu aqui Tá vendo que ela tá abrindo? Beleza Clica aqui no estacionamento Dois passos para trás Volta E clica para sair Da Penthouse Beleza galera? Até aqui Tá indo do mesmo método Aí ó Volta Vai ser expulso lá para fora Volta para dentro do cassino E clica aqui no cassino Até aqui Beleza Vocês devem conhecer já esse método É o que tá sendo postado aí Tá bom? Método top Já falei com o Glitchman Moleque da hora Lá o francês Ia até gravar com ele Mas deu erro Não consegui gravar com ele Beleza? Pessoal Aqui é o seguinte Você vai entrar aqui Tranquilo Você vai ver que todo o cassino Tá bugado Não tem ninguém Tá bom? Fica invisível É invisível assim As pessoas Fica Sumiu Sumiu todo mundo Às vezes aparece um garçom Uma garçonete aqui andando Um segurança Mas enfim Tá tudo invisível Tá vendo? Tranquilo Até aqui Beleza Aqui galera Até essa parte aqui É igualzinho o método Que vocês já conhecem Clica no estacionamento Daqui em diante É a nossa solução De evitar a tela preta Ela vai vir E nós vamos solucionar ela Clicou no estacionamento Dois passos pra trás Volta aqui Start Vai vir aqui Lista de jogos Vai vir aqui Lista de jogos Da Rockstar E vai entrar na primeira Aqui 30 anos de prisão Pode confirmar Vai dar uma congelada aqui E vai subir pro serviço Galera Método top Arrebenta no like De agora De agora Já arrebenta no like Beleza? Apareceu no lobby Tranquilo Tá? Pega aqui ó Sai Aperta a bolinha E confirma com X Aperta bem E confirma com A No Xbox Beleza Saiu A gente vai aparecer Do lado de fora do cassino Tá bom? Agora galera Aqui o que pode acontecer Você já pode cair direto no limbo E você já aparecer Com o minimapa bugado Tá? Quando você clicar aqui no cassino Ou você pode entrar E vai dar a tela preta infinita Se você entrar E apareceu sem o minimapa Vai dar a tela preta infinita Você vai apertar Start rapidamente Ou botão option Se tiver no PS4 Rapidamente Antes de vir a tela preta infinita Beleza? Então agora ó Apareceu aqui dentro Vai dar a tela preta ó Apertei Start Tá? Vou vir em GTA Online Pode ver que já deu a tela preta infinita Vou vir aqui em lista de jogos Vou vir em lista de jogos da Rockstar E vou entrar na primeira 30 anos de prisão É a mesma missão que eu acabei de entrar Vocês viram aí galera Antes da tela preta Eu já apertei Start E entrei no serviço ali Que eu mostrei pra vocês Pronto galera A gente vai aparecer no lobby Tá? E aí a gente pega e sai Pronto Solução da tela preta infinita Corrigido aqui Tá bom galera? E a gente já vai aparecer do lado de fora Com o minimapa preto bugado Tá aí galera Ó lá o minimapa Pronto Tá? É assim que faz Essa parte Com a solução aqui Da tela preta infinita Pronto Tá solucionado aí Quem tava com esse problema Não vai ter mais Beleza? E agora eu vou voltar com a minha imagem aí Agora vamos lá Criar os carros moda de top Beleza? Beleza pessoal Meu amigo já bugou Tá vindo ali ó Tá? Ele já tá aqui Ele já tá bugado Tá bom galera? O que que aconteceu aqui? Meu amigo Scott teve uma dificuldade E não tava bugando o mapa Ele tava com a restauração Em última localização Aí ele trocou de sessão E deixou a restauração Dentro de alguma propriedade E ele conseguiu fazer de primeira Então Se você tiver algum tipo de dificuldade dessa Mude a restauração Deixa uma restauração Numa propriedade E aí faz o bug lá Que eu mostrei pra vocês agora E pronto Tá bom galera? Vai dar certo Beleza? Fica a dica aí Tá bom? Agora ele já tá bugado Eu vou indo lá para o meu bunker Com o meu amigo aqui Ele já tá bugado Com o minimapa preto E assim que a gente chegar lá Eu volto com vocês Beleza pessoal? Então tamo chegando aqui no bunker Tá galera? Aqui o que eu vou pedir pro meu amigo Descer do carro A gente vai fazer isso aqui Eu vou entrar sozinho com o carro Pra tentar minimizar Um erro que acontece aqui Tá bom pessoal? Porque quando Eu vou voltar aqui pra fora Meu amigo vai entrar Eu vou apertar menu de interação Vou até a bolinha amarela do bunker E vou clicar em racha Então pode acontecer duas coisas Eu vou ser sugado pra dentro do bunker Com amigo em tudo Vai dar errado Ou seu amigo ser expulso do carro Vai dar errado também Então a gente Faz esse procedimento aqui De entrar no bunker E sair com o carro Pra poder minimizar A chance que isso aconteça Não é uma solução 100% Pode ser que aconteça mesmo Você entrar no bunker Enfim Se acontecer Você vai ter que Pedir pro seu amigo Criar uma sessão E te convidar Tá bom galera? Aí vocês vão fazer de novo Beleza? Então vou pedir pro meu amigo Aqui vai entrar no carro novamente Menu de interação Vou vir aqui em cima de racha Vou passar aqui em cima Dessa bolinha amarela Aqui do bunker Tá? Vou dar uma ré E agora eu clico no racha Se der certo Só vai dar um zoom No minimapa dele E aí Beleza Só deu um zoom A gente ficou travadinho Um pouquinho Já fiquei dando um ré E pronto Deu certo Tá bom? Agora a gente vai acelerar Com o minimapa aberto O menu de interação aberto Do jeito que tá aqui Tá bom galera? Se a gente fechar lá no bunker A gente vai ser sugado Pra dentro do bunker E aí vai dar errado Beleza? Então a gente agora A gente vai embora Lá pra Arena War Chegando lá Eu volto com vocês Beleza pessoal Chegando aqui na arena É o seguinte Eu vou descer do carro Tá bom? Normalmente o amigo Não vai passar pro motorista Passou? Ué? Que beleza hein? O glitch mudou galera Mas é o seguinte Vamos lá Vamos continuar aqui Passou pro motorista Amém Eu vou entrar aqui agora galera Eu vou entrar Duas vezes Tá bom? Pra poder ter a opção De mandar De convidar o amigo Pra dentro da Arena War Tá bom galera? E eu vou ensinar aqui também Caso aqui o meu amigo Passou pro motorista Amém Tá? E agora eu vou sair De novo pra fora aqui Se o amigo Não passar Para O motorista Agora nessa segunda vez Que eu tô aqui fora galera O meu amigo iria sair daqui Ele ia sair daqui Do passageiro Ia dar volta E entrar no motorista Pronto Tá bom? Como ele já passou Ele não precisa Já tá lá Beleza Agora eu vou entrar aqui E agora sim O menu de interação Vai ativar E eu vou conseguir convidar O meu amigo Scott Aqui pra ajudar Eu a criar os carros Moda de molecada Tá bom? Menu de interação Beleza Convidar Vou convidar o Scott Tá bom? Ele vai entrar aqui Tranquilo E aí galera Como eu falei pra vocês Tá bom? Vai precisar ter um carro Moded Que a gente vai mandar A tunagem dele Para outro veículo Beleza? Então o que eu vou fazer aqui Eu vou vir aqui Com esse insurgente Aqui mesmo E vou mandar ele Lá para a oficina Como eu falei No começo do vídeo Você tem que ter Os mecânicos Aqui na Arena War Então você vai lá No site Vai lá na Arena War Vai lá na opção De renovar as paradinhas E compre o mecânico Tá bom? Eu vou descer agora Pum Sair do veículo Beleza Show Agora eu vou No veículo Que eu quero mandar O modded Eu vou mandar naquele revolter Ali primeiro Tá bom galera? Esse método aqui É massivo Você vai criar um carro Atrás do outro Muito fácil Bem tranquilo de fazer Meu amigo entra Ele entrou Eu saio do carro E aí ele vai passar Para o motorista Olha lá Passou Tranquilo Beleza? E aí ele já vai ter aqui O domínio do carro Aqui dentro Ele já vai conseguir Andar com o carro Aqui dentro Ele vai esperar Até essa faixa amarela Aqui ó Tá? Ele pode ficar aqui Ele não pode avançar Aqui para dentro Senão vai sumir Esse carro que está aqui Tá bom galera? Ele só vai poder avançar Aqui para dentro Quando eu entrar nele E apertar seta para a direita Apertei seta para a direita Pronto Ele já pode vir Até aqui Ele vai entrar com o carro Ele vai empurrar Esse veículo que eu estou aqui Ali para aquela faixa amarela Que está ali na frente mesmo Tá bom? Para facilitar Para ficar mais leve Eu vou apertar aqui O botão option Se estiver no PS4 Ou start No Xbox One Tá bom galera? E aí ele vai ter Dependendo do carro que eu usar Aqui eu estou usando um surge É um carro pesado Ele vai ter uma pequena dificuldade Para empurrar Mas é só ir no de boa Vai batendo ali Até chegar até aquela faixa amarela Ali Não precisa mais Tá bom galera? Ele já empurrou Tá ótimo Aí ele vai dar ré Vai descer E vai parar o carro lá E pronto Ele desce do carro Beleza? Agora eu venho Sair do veículo E agora o que o meu amigo Vai fazer galera? Ele vai levantar o celular Vai vir aqui em Jogar serviço rápido Vai vir aqui em atividade Queda de braço Amigos na sessão Tem certeza sim E aí vai ficar procurando ali O serviço Tá vendo? Vai ficar procurando O meu amigo vai fazer isso Tá bom galera? Eu estou simulando aqui O que ele vai fazer Agora para mim poder criar os carros Né? Massivo Tá bom? Assim que aparecer para ele galera Aqui ó 1 barra 2 Já vai ser o momento Que eu vou conseguir seguir ele Tá bom galera? Já apareceu 1 barra 2 Quando eu seguir ele Quando eu estiver lá dentro Daquele carro laranja Que é o Revolta Que está lá na oficina Eu vou estar lá dentro E quando aparecer para ele Isso daqui Eu vou seguir ele pelo grupo Ou ele vai me mandar Um serviço Um convite coletivo Tá bom? De grupo Eu vou seguir Vou ficar na tela de alerta Aí ele vai levantar o celular aqui ó E vai clicar aqui Em jogar serviço rápido de novo Pronto Cancelou o serviço Pode ver que ali para mim Não procura mais serviço Tá bom? Aí eu vou aceitar as mensagens de alerta E vou fazer um esqueminha lá E vou criar o carro mod Mas eu estou ensinando isso aqui Para vocês saberem O que o amigo vai fazer Beleza? Então agora o meu amigo Ele já pode fazer isso Que eu acabei de mostrar aí Para vocês Tá bom galera? Ele vai fazer isso agora Tá? Eu vou entrar no carro E vou ficar aqui ó De boa Esperando ele criar o serviço Né? Ou ele vai me mandar um convite Ou eu vou seguir ele Pelo grupo Ou pela paris Se você estiver no PS4 Ok? Então vamos aguardar Ó Apareceu ali ó Partida rápida Então já apareceu para ele 1 barra 2 lá Tá bom? Ô Scott Você vai me mandar um convite Ou eu vou te seguir? Eu vou seguir Ó Ele mandou um convite galera Vou aceitar aqui Ele mandou um convite Tá? Aí quando eu estiver na tela de alerta Eu vou avisar para ele cancelar Foi do jeito que eu mostrei lá Tá bom galera? Vou avisar para ele cancelar Ó Tá vindo ali solicitando informação Tela de alerta Beleza Agora ele cancela Tá bom? Ele vai cancelar E aí pessoal O que a gente vai fazer aqui ó Já cancelou Ô Scott? Cancelou Galera Eu vou ficar apertando setinha para a esquerda Para a esquerda ó Confirma Continua apertando setinha para a esquerda Aí vai vir a segunda mensagem de alerta Continua apertando seta para a esquerda E confirma Tá bom galera? Vai dar essas piscadas aqui Se tudo der certo O carro já vai aparecer Com a estampa mod De a roda Tá bom galera? Aí mano Mas por que esse carro pegou a estampa? Galera Vou explicar aqui É Vou tentar explicar É assim galera São mais ou menos 12 carros Se eu não me engano Que é um carro dos veículos armados Tá? Que pega essa estampa Não é qualquer carro Tá bom galera? Enfim É Eu tenho uns vídeos aí Eu tenho algumas explicações aí Eu vou tentar deixar na descrição Para vocês Beleza? Os carros que pegam a estampa Tá bom? Olha É Aqui galera Eu transformei o carro mod Tá vendo? Topzeira Pegou a estampa lá do Insurge Tá top Vamos fazer uma A pequena mudança aqui Vou vir aqui Tá? Fiz uma alteração Fazer só mais uma Para Eu não tenho muito level Tá bom galera? Fiz duas alterações Pronto O carro já é mod Beleza? E agora eu vou usar esse mesmo carro aqui Para passar a tonagem dele para o outro Então eu largo ele aqui mesmo Vou lá no outro que eu tenho Tá bom galera? E é Cadê o bichinho? Filho aqui Isso aqui Tá bom galera? Vou transformar esse carro em mod Aí o amigo vai vir até aqui E vai pegar O garupa aqui Para poder Pegar a direção do carro Tá bom? Espera o meu amigo Scott Vim para cá Filho Ou para o outro lado? Estou aqui Para o lado direito É Vou passar para esse carro aqui Tá bom? Meu amigo Como ele é o bugadão aqui É o amigo que ajuda Ele entrou no carro Eu saio tranquilamente E ele vai passar Para o piloto do carro Beleza? Pronto Agora eu vou voltar lá Como eu falei para vocês O amigo vem até essa faixa aqui Amarela Alaranjada aqui Tá bom? Ele não avança Até eu entrar nesse carro aqui E apertar a seta para a direita Pronto Apertei a seta para a direita Agora sim Ele pode vir E vai empurrar o meu carro Até lá Mais ou menos aquela faixa Amarelada Alaranjada lá na frente Para facilitar Eu aperto o menu aqui Do pause Aqui Do botão option Se estiver no PS4 E aí ele vai ficar mais leve Ele vai conseguir empurrar Com mais tranquilidade O meu carro Até o local ali Que é necessário Beleza? Pronto Eu já vou sair aqui Ele espera Vocês esperam Tá bom galera? O amigo sair do carro Ele largou o carro Tá vendo? Ele largou o carro lá Agora sim Eu pego e saio do meu veículo O amigo vai criar o serviço Que eu acabei de mostrar Para vocês de novo No mesmo esquema Tá bom? Galera Essa versão aqui Para o Xbox One Tá bom? Para o PS4 Eu vou deixar um link De um vídeo No final desse vídeo aqui Mostrando como vocês Vai fazer nessa parte aqui O começo do glitch É totalmente igual Igualzinho Mesma coisa Só chegar nessa parte aqui De seguir aqui o amigo Que é diferente No PS4 É diferente Tá bom? Então eu vou deixar um link De um outro vídeo Para você olhar o final Daquele vídeo lá Para você fazer aqui Tá bom? Olha lá O meu amigo já criou o serviço Já me mandou o convite Já deu tela de alerta Scott pode cancelar Ele vai cancelar Tá bom galera? Ele vai me avisar Pode ir Já cancelou Vou ficar clicando Seta para a esquerda Confirmo Continuo seta para a esquerda E confirmo incapaz Porque o amigo Cancelou o serviço Beleza? Se tudo der certo O carro já vai pegar O modded ali Olha só que topzera Molecada Eita Todo esbagaçado Todo amassado Aqui para mim Olha aí galera Esse aqui não pegou estampa Porque ele não é da família Que pega as estampas Tá bom? Vou dar a setinha Para a direita aqui Beleza? Vou fazer qualquer alteração No veículo Para ficar salvo O mod desse carro Tá bom galera? E pronto Beleza? Vou vir aqui Motor Mudei o motor aqui Pronto Fiz a alteração Pronto Tá bom galera? Carro modded Topzera Com roda bene Cor mod Placa youngton Vidro verde Cores full Show de bola Tá bom galera? Eu não vou mostrar mais Porque não tem necessidade É aí vocês criam Quantos carros vocês quiserem Tá bom galera? É massivo Um atrás do outro Beleza? Espero que vocês tenham gostado Valeu Scott Obrigadão pela força aí Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma